Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde um vídeo destinado a tirar dúvidas que vocês perguntaram pra mim lá na caixinha de perguntas na outra página no Instagram. Então, seja muito bem-vindo aqui, a gente vai ter muito conteúdo de, pelo que eu vi já nas perguntas relacionadas à estratégia, relacionadas a estudos, aprovação, enfim. Então, vamos lá, fica comigo até o final, prometo que vou tentar ser o mais completo possível, mas também de uma forma que não fique tão extenso assim esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, aproveita pra se inscrever antes de nós conversarmos um pouquinho mais sobre esses temas, tá bom? Já não vai custar nada pra você e vai me ajudar bastante, beleza? Então, vamos lá. Gente, primeira pergunta, pergunta da Iara Souza, perguntando, tem três vagas no meu bairro, passei em primeiro lugar, posso escolher a minha micro-área? Vamos lá, depende, tá? Não, vamos, nós temos que colocar algumas coisas devidas, algumas coisas em cada quadradinho. Primeira informação bastante importante, se você passou em algum concurso, dentro da quantidade de vagas, você tem um direito subjetivo àquela vaga. Naquele prazo de validade daquele concurso público, a administração pública, ela é obrigada a te chamar, tá bom? Então, Iara, você vai ser chamada, você tem esse direito, tá bom? Então, ótimo, parabéns também, viu? Ótimo, primeiro lugar, três vagas, imagino que era um bairro bem grande, né? Normalmente é uma, duas vagas, então foi muito bem, tá bom, Iara? Segundo ponto, é que depende, de acordo com a sua pergunta, né? Ah, posso ser chamada? Existe uma grande possibilidade. Tem prefeituras que usam o critério, né, de colocação pra destinar as vagas, mas tem lugares que não fazem isso. Aí, mas tá errado, tá certo? Não, não tem nenhum errado, nenhum certo. Tem que é o critério do gestor local, ele pode escolher o bairro pra você ou ele pode colocar esse critério de deixar pra você escolher. A verdade é que depende, tá? Mas, muitas das vezes, o gestor local, né, eu falo gestor local, são as autoridades da sua cidade, né? Quem tá responsável em fazer a sua nomeação, em cuidar de você, né, na parte de RH, normalmente deixam, né, uma margem de escolha pra que você possa ir assumir. Porque, às vezes, a sua micro-área já está preenchida, então, aí, pode ser que seja mais perto, enfim, é que tudo depende, beleza? Vamos lá. O Jorge Malta perguntou, quantos ovos as fêmeas do Aedes aegypti colocam em seu ciclo de vida? Ó, a média, mais ou menos, de postura de ovos, mais ou menos, é de entre 200 a 400 ovos durante a sua vida, aí, como adulta, né, durante o seu tempo de vida. Normalmente, o tempo de vida do Aedes dura, em média, 35 a 45 dias. Então, em um mês e meio, faz um estrago gigantesco, um mosquitinho só. Então, olha só, e um ovo, né, mesmo sem água no local, dura mais de um ano, a depender de alguns casos. Então, é por isso, né, que o Aedes, ele ficou, veio pra ficar e a gente vai ter que aprender a conviver com este mosquito na área urbana, tá bom? Então, vamos lá, o Paulo perguntou, Paulo M80, concurso ACE no município de Fortin, no Ceará. Certo, concurso bastante interessante, fiz um vídeo sobre esse tema, então tem aqui no canal, se você tem alguma dúvida em relação à cidade de Fortin, pesquisa aqui, ó, Gustavo Menda Camargo, mais Fortin. Pode colocar desse jeito que vai aparecer no meu vídeo, que vai explicar, vou explicar certinho pra você sobre plano de estudo, sobre estratégia, informações gerais, enfim. É uma banca bem bacana, uma ótima oportunidade, um ótimo salário, vale muito a pena, beleza? Aliás, deixa eu te falar uma coisa, você tem algum tema que queira procurar durante os seus estudos e tá na dúvida e quer coisas relacionadas ao meu canal, você pode pesquisar assim no YouTube. Você escreve meu nome, coloca a letra mais, pode colocar, né, aperta o botãozinho mais aí e o tema, tá? Então vamos supor que você queira assistir o vídeo do Aedes aegypti, eu tenho um vídeo, eu vou falar pra vocês, é um dos vídeos mais completos que eu já fiz no canal e que, assim, a gente acha engraçado, né, porque às vezes viraliza ou não e esse vídeo não viralizou tanto, mas ao meu ver é um vídeo extremamente técnico e muito bom. Então, dura mais ou menos 15 minutos, tá? Escreve meu nome, Gustavo Amida Camargo, mais Aedes aegypti, ciclo de vida, com esses nomes, meu, você não vai se arrepender. Se a sua prova cai esse tipo de conteúdo, vale muito a pena assistir esse vídeo, tá? Dei a letra aqui pra você. Vamos lá, o Luiz perguntou, fale um pouco mais sobre o concurso de Palmares para a CE pela Banca Consupan. Eu não sei se o prazo das inscrições, acho que já passou, mas aproveitando a oportunidade de poder sobrar um tempinho, eu vou falar um pouquinho, tá? Não prometo me esforçar para poder conseguir fazer aqui uma análise digital. Tá meio na... eu estou meio na correria aí de organização de conteúdo, estou tentando preparar vários conteúdos pra vocês, abranger, né, apareceu mais conteúdos diferentes, né, pras provas. Então, estou me adaptando, assim como vocês também têm que se adaptar, beleza? A Letícia Souza pergunta, quantas questões precisa para acertar para o concurso de... para passar no concurso de ACS de Pacajus? Essa pergunta aqui é muito, como posso dizer, é variável. Tem provas que a pessoa, só ele acertar o mínimo, normalmente entre 50% e 60%, já passa na prova. Existem cidades que não conseguiam, pelo nível de dificuldade da prova, nem pelo, vamos supor, 100 vagas, não teve 100 pessoas que atingiram as 100 vagas. Então, mais pra frente vai ter que fazer um novo concurso, porque o nível de dificuldade foi tão grande da prova que não preencheu a quantidade de vagas. Já aconteceu em concursos da nossa área, que sim, de agente comunitário de saúde, agente de endemias, em algumas cidades, tá? E que o nível de dificuldade da prova foi grande. Agora, teve provas que você pode acertar, sei lá, 75%, 80% e mesmo assim não passar. Minha recomendação é, o 100% é utopia. É muito difícil a gente acertar exatamente o 100%. Tem que estar no nível de estudo muito, muito, muito grande. Então, eu coloco pra mim, como concurseiro, sempre a meta de 90%. Sempre. Porque é aquela coisa, quando você olha as classificações de outras provas, de como que o trâmite de outras provas, como que surgiu e quem passou, você percebe que quem atingiu o próximo dessa nota, geralmente tem uma garantia maior de que passou, tá? E tanto que nas últimas provas que eu fiz, por exemplo, na prova que eu fui supervisor de ACS e ACE, eram algumas vagas aqui pra minha cidade, abriu junto com o agente de endemias, enfim. Aí eu falei, eu vou fazer pra supervisor também, né? E eu tinha visto as outras cidades, como que o pessoal tinha ido em desempenho, tanto nessa prova de agente de endemias, quanto de fiscal, enfim. E eu vi que quem acertava 90% na prova tinha muita chance de passar. Quando eu saí o gabarito e eu vi que eu acertei 92% da prova, eu falei, meu, tem esse tanto de vagas. Tava concorrido, acho que tinha mais de 100 pessoas por vaga, mas, ah, é muita chance de passar. Tinha muita probabilidade. Então, eu tinha acertado esse, a gente ainda em mesa tinha acertado, acho que 96% da prova, e a outra que eu fiz junto também, 88% de escriturário, que aqui a gente chama de auxiliar de escrita. E eu tinha acertado 88%, então eu tinha uma tranquilidade de que eu tinha passado em algum desses três concursos. Graças a Deus, aqui na minha cidade eu passei nesses três, tá? Então, sempre falo, a média, procure sempre atingir 90%. Essa é a minha meta de vida, que diz de concurso, né, posso dizer, eu acho que é uma meta que você tem que seguir. Ah, Gustavo, estou nos 50%, tá? Caminho pra 60%, caminho pra 70%, e assim vai. Gente, não foi do dia pra noite que eu consegui avançar nos estudos. Não tá sendo do dia pra noite que eu tô tentando avançar mais pra outros concursos maiores. A gente tem que continuar estudando, tá bom? A Letícia perguntou, já tem um curso ACS de 400 horas. Ajuda alguma coisa para o concurso de Pacajus ACS? Eu não lembro de cabeça certinha um edital de Pacajus, assim, porque são vários editais que a gente vê. Mas, tem esse detalhe que vai servir pra qualquer tipo de concurso, não só pra Pacajus. É, leia o edital, tá? É extremamente importante. Mas, normalmente, quando tem títulos, exceto algumas provas que pedem isso, a maioria não pede esse tipo de curso, tá? Ao meu ver, é impuncional, é ilegal pedir esse tipo de curso, porque fere aí a participação de outros, a isonomia, pra que outros candidatos consigam aí a sua aprovação. Não é justo uma pessoa que fez, por exemplo, trabalhou seis meses num cargo, estar na frente da pessoa que nunca trabalhou, porque nunca teve oportunidade. Ou, então, esse curso aqui, né, de 400 horas, legal, mas é técnico. Aí tem que ver, porque o curso técnico, normalmente, é 800 horas. Normalmente, quando pede esses títulos, pede um curso relacionado a isso. Mas, no final das contas, um curso só vai ser útil se o edital pedir, tá bom? Agora, aquele curso de formação é outra pegada, tá? É outra ideia, e isso vai depender também do edital. E, normalmente, é feito pós-prova objetiva, tá bom? Tiago perguntou, o Tiago Dennis perguntou, ensina a redação passo a passo. Tá, eu vou fazer aqui um... vou ensinar você de uma forma bem rápida, pra você pegar o esqueleto aqui de como fazer uma boa redação. Primeira coisa, você tem que ler bastante, tá? Você tem que ler muita coisa, aprender a entender o raciocínio das palavras. Beleza? Ok. Pegou o tema, veja o que o tema fala, tá? Ah, você vai pegar o tema? Então, você tem que... pra você fazer uma redação, você precisa ter pelo menos cinco parágrafos. Introdução, dissertativa 1, 2 e 3, que normalmente as provas são dissertativas, mas se for dissertativa, vão com base nisso aqui. Você tem a introdução, dissertativa 1, 2 e 3 e conclusão. O que é dissertativa 1, 2 e 3? São argumentos que você vai falar que você é a favor ou contra. Mas você nunca vai falar na sua pessoa. Eu acho isso, isso. Você vai colocar. Pode ser sempre na terceira pessoa. Sempre na terceira pessoa. A sua opinião para a redação, ela não é importante, tá? Agora, você colocando em termos concretos, com dados e fatos, normalmente o que consta numa prova, já te ajuda bastante. Então, nunca usar, por exemplo, nós podemos acreditar que isso é relevante. Não. Pode-se acreditar que isso é relevante, tá? Beleza. Você tem os seus três argumentos. Ah, eu concordo com isso, mas tem isso e tem esse obstáculo. Beleza. A sua introdução vai ser a última a ser feita. Você escreve no rascunho os seus três pontos argumentativos, em três parágrafos diferentes. A sua conclusão tem que chegar em algum termo prático ou falar, olha, infelizmente isso não é possível, dadas as circunstâncias e tal, tal. Tem que chegar em alguma conclusão. A introdução é por último, por quê? A introdução tem que ser resumida em três, quatro linhas no máximo. O que você concluiu, qual foi basicamente o seu resumo durante toda a sua dissertação. Então, você pode colocar, trata-se de informação, tal, 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 tendo em vista isso, isso. Pronto. Tipo assim, é... Aí tem toda uma pegada de redação que não cabe agora nesse vídeo, porque eu vou falar bastante e acaba... vai ficar longo demais esse vídeo, tá bom? Vamos lá. A Letícia perguntou. De novo, a Letícia aproveitou, né? Abriu a caixa de perguntas. Gente, aproveita a caixa de perguntas. Lá é pra... não é só uma pergunta, não. Pode perguntar várias coisas, tá? O que eu consegui de filtrar, de ser relevante aqui, a gente vai falar, tá bom? Ela perguntou. Eu sou nova por aqui e vi seus vídeos no YouTube. Muito top. Obrigado, Letícia. Fico feliz aí. Aqui a gente tá falando... Eu não sou nada assim, tipo, ah, ou especialista. Não. Eu sou que nem você. Tô em busca sempre de novas oportunidades e é o que eu acredito que você queira, tá? Estamos em caminhos diferentes? Sim. Mas isso não significa que eu sou diferente. Então, aqui é pé de igualdade, tá? Tamo junto, tá? Sempre. O Dukan Fases perguntou qual a forma que devo estudar sem ter saído o edital ainda. Estudar pré... estudos pré-editais é um estudo muito interessante, mas, tipo assim, que envolve um poder de autodisciplina muito grande e que depende de N fatores. Mas, um ponto bastante importante é... Não se preocupe só exatamente... Vamos supor... Vamos pegar a Banca Consulpan, que é a banca que dá vez agora, recentemente. A Banca Consulpan pode ser... Existe uma grande possibilidade de ela ser a banca responsável do certame da sua cidade. Beleza? Tá. Você vai pegar o edital da sua prova da Banca Consulpan, de outras cidades, e vai trabalhar em cima. Mas, não se baseie só nela. Faça questões, por exemplo, de outras bancas. Diversifique. Por quê? Normalmente, uma banca copia a outra. Geralmente. Principalmente nas áreas de agente comunitário de saúde e agente de endemias. É impressionante. Por isso... Vou até deixar aqui meu contato, meu e-mail. Por isso que, quando eu mando um PDF, mesmo que ele seja um conteúdo geral, amplo, ele vai acabar abrangendo conteúdos do seu edital. Porque uma banca acaba se comunicando com a outra. Agora sim. Ah, eu quero estudar certinho com todos os conteúdos possíveis. Esse conteúdo. Normalmente, os de R$25,00 ou de R$30,00 já abrange quase que a totalidade dos conteúdos. Tem esse material, é em PDF. Ah, Gustavo, vamos bater nessa tecla de novo? Mas, ah, Gustavo, eu não gosto de ler. Tá, na sua prova não vai ser videoaula. A sua prova vai ser leitura. Então, quanto mais você se adequar e se adaptar à leitura, melhor é. Beleza? Então, meu conselho, voltando para a pergunta, é... Estude o máximo de conteúdo possível. Não se só se baseie em uma só banca. Por quê? A ideia é, quanto mais conteúdos pré-edital, considere-se isso, quanto mais conteúdos você estudar antes do edital, melhor é, tá? Porque é aquela coisa, é melhor pecar por excesso do que não estudar o conteúdo adequado. Pergunta de Maringinz. Acho que é isso, tá? Não consigo guardar as informações. Qual a melhor forma de fazer revisão? Na verdade, o nosso cérebro, ele é um músculo, né? E assim como qualquer outra parte do corpo, onde você tem músculos, não é da noite do dia que você vai se adaptar. Então, vamos supor, se o seu cérebro não está adaptado a estudar, a sua chance de você gravar coisas nos primeiros dias, por exemplo, elas são muito pequenas. Então, qual que é a minha recomendação? Principalmente se você ainda tem um tempo mais extenso, né, de estudar, para estudar de alguns meses pra frente, eu recomendo você ir aos pouquinhos. É a primeira coisa. Por quê? Vai, vou dar o exemplo do exercício físico. Se você, que está sempre parado, querer no primeiro dia, em vez de caminhar devagar, querer correr, ah, seu corpo vai, vai pifar. No dia seguinte, você vai começar a sentir muita dor, vai desanimar e vai vir toda uma série de sintomas. Então, qual que é a minha recomendação é? Vai devagar. Vai devagar. Ah, existe um melhor método de revisão? Não. Existe um cérebro treinado que, pra poder ser treinado, ele é treinável. E como que você transforma esse cérebro treinável em treinado? Treinando ele. Então, você vai fazendo isso aos poucos. Só que assim, fazendo aos poucos e aumentando o nível. Eu lembro que quando eu estudava uma hora e meia líquida, né, de fato, estudando, meu cérebro ficava, eu ficava meio esquisito no dia. Aí foi aumentando, foi aumentando. Hoje, quando eu estudo, sei lá, três horas líquidas por dia, eu já me fico líquidas, tá, gente? Estudo mesmo de três horas de fato, tá? Seja honesto com você mesmo. Eu fico muito, muito mais de boa. Mas por quê? Eu já tô há muito tempo fazendo isso. E, pra mim, esse tempo é um tempo adequado, porque eu estudo bastante coisa e tô desenvolvendo. E, sempre, fazendo muita revisão. Fazendo cartõezinhos pra virar os chamados flashcards, fazer muita questão, também ajudando na revisão, tá? Vamos lá. Lucas Levi perguntou quais são os temas em comum para estudos entre ACS e ACE. Dois, duas leis aqui, que você vai anotar agora, que são muito, assim, recorrentes e caem muito em prova. Lei 8080, que é a lei do SUS, e a lei 11.350, tá? Lei 8080, lei do SUS, lei 11.350, que é a lei que regulamenta os cargos de agente comunitário de saúde e agente de endemias. São duas leis que caem muito em prova e que são temas comuns, também, nessas duas provas, tá bom? Rubens, JW, como saber a concorrência do concurso? Aí, quem vai trazer as informações é a própria banca, tá? Tem bancas que trazem, tem bancas que não trazem. Só vai ser obrigada a trazer a estatística de inscritos se estiver algum tipo de previsão no edital. Eu nunca vi, tá? Opa, deixou o tecladinho aqui. Eu nunca vi, tá? Normalmente, aqui na minha região, a banca Vunesp é muito forte em vários concursos. Normalmente, ela coloca a estatística de inscritos. Mas tem provas que ela simplesmente não coloca, fica no escuro, mas ela tem obrigatoriedade? Não. A gente queria saber? A gente quer saber, mas... Tá? O Thiago Monteiro pergunta, pode falar um pouco sobre a banca IBAN? O que costuma aplicar nas provas de ACE e ACES? Ó, eu coloquei uma caixa de perguntas aqui, nessa semana, pra perguntar quais editais que vocês querem que o analise de bancas, tá? Então, eu vou colocar também da banca IBAN, né? Porque você fez a pergunta aqui, você tem o direito também de resposta. E eu vou fazer vários vídeos aqui no decorrer do tempo, pra que a gente possa aí falar um pouquinho mais sobre várias bancas. Então, aproveita pra entrar na parte de comunidade aqui do YouTube. Ali eu faço essa pergunta e coloco ela na listagem, que eu vou me basear naquela lista lá, de uma forma de organização pra mim mesmo, pra gente poder aí conversar um pouquinho mais sobre várias bancas. Pretendo aí fazer algumas coisas legais, diferentes, relacionadas a cada uma, tá? O Gustavo perguntou... Fala, xará! Tudo bem? Tem municípios conseguindo o 14º salário. Se ele é pago em alguma época específica do ano, aí que tá, depende, tá? Mas, normalmente, ele é pago no começo do ano, tá? Entre os três primeiros meses, normalmente, porque é relacionado ao final. Enfim, é meio bagunçado, porque tem municípios que não pagam, deveria ter esse direito? Na minha opinião, deveria. Mas, tem lugares que a justiça entende que não, aparentemente, está se consolidando de que é direito, né, geral, e isso tem que ser pago. Vamos ver cenas do próximo capítulo, tá? Mas, vejo uma tendência aí de, primeiro, a gente conseguir o direito, certinho. Depois, a gente vai vendo aí a época que vai parar, tá bom? O Guilherme Figueiredo perguntou como crescer dentro do certame, né, dentro do cargo, melhor dizendo, de ACE, e qual é o máximo que um ACE pode vir a ganhar. O ACE pode ganhar o máximo que o prefeito ganha, tá? Então, porque ele tá dentro do contexto do município, então ele vai se basear no teto do município. O teto do município é o teto do prefeito. Então, esse é o máximo que o ACE pode ganhar dentro de um lugar, tá? Então, igual o teto daqui, o do prefeito, se não me engano, é R$21,00. É possível que o ACE ganhe, ou o ACS ganhe aqui na cidade? Não consigo ver dessa forma, acho pouco provável. Mas, aqui, por exemplo, né, além dos R$2.400, R$2.600, agora que o ACE e o ACE ganham, ganham 2% por ano, mais 3,5% a cada três anos, ganham a cesta, ganham adicional. Então, tem as ACEs aqui que ganham mais de R$4.000,00. Mas por quê? Já tá muito tempo aí na administração pública. Então, a minha resposta é, vai depender de como é as leis municipais que regem na sua cidade, tá? A autonomia de cada município, porque cada município tem a sua própria realidade, tá? O que o governo federal garante é o piso mínimo, tá? Isso tem que ser, ah, mas a minha cidade não paga o mínimo. Está errado, tá? Está errado e isso tende a mudar, se Deus quiser, tá? Se não mudar, tem que brigar. Flávio Gomes perguntou, não é uma pergunta, mas você é o melhor professor. Logo, logo passarei a ser. Cara, eu não consigo nem responder esse tipo de pergunta, mas muito obrigado, Flávio. Tento melhorar, sempre procurando trazer conteúdos aqui, não só no canal, mas também com conteúdos em PDF, trazendo a um preço justo, tentando trazer aqui um conteúdo pra vocês, né, acessível. Tentando chegar numa linguagem acessível, porque a gente sabe que é complicado. Tem linguagem técnica, é embaçado, tem a pressão, mas a gente está junto. Como eu sempre falo aqui pra vocês. Brando perguntou, Brando JDS, quantos por cento de acerto é a média para ser aprovado? Como já respondi anteriormente, a média aqui pra você poder ser aprovado, pra mim, né, como meta de estudos, é sempre 90%, tá bom, Brando? Gente, finalizamos aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado tão longo, mas se você chegou até o final aqui, parabéns. Você adquiriu muito conhecimento. Ah, mas por que você é bom? Não, experiência, conteúdo, praticamente de graça, né? Ó, tá, vou te contar um segredo, tá? Você assistir os anúncios me ajuda bastante. Então deixa eu rolar alguns anúncios aí, tá? Me ajuda bastante na monetização também, tá, desse canal. A gente também sobrevive disso, tá? Então é de graça, mas pra você aí que está assistindo, eu acabo recebendo um pouco aqui do YouTube, então aproveita pra me ajudar também aqui nesse aspecto, né? Se você chegou até o final desse vídeo, tenha essa intimidade pra poder falar com você sobre isso, né? Então é isso. Obrigado pela atenção. Se tem alguma dúvida, algum comentário, aproveita pra me seguir também lá no Instagram. Lá eu deixo uma caixinha de perguntas, não só pra vídeos, mas também pra responder lá mesmo, tá bom?